Seja bem-vindo ao programa Mais Notícia da TV Câmara, da Câmara de Vereadores. Hoje é terça-feira, 1º de setembro de 2020 e nós estamos no ar com mais um Mais Notícia, programa este que foi desenvolvido pela TV Câmara, da Câmara de Vereadores, para que nós possamos levar à comunidade informações dos mais variados setores, principalmente em razão da pandemia de Covid-19, o impacto da pandemia em todos os setores da sociedade. Uma das grandes preocupações que havia em relação ao isolamento domiciliar se refere à questão da convivência 24 horas entre marido e mulher, sobretudo nos momentos em que alguém perdeu o emprego, está sempre em casa, ou então afastado por alguma outra situação. O isolamento domiciliar fazendo com que todos precisem conviver quase que diuturnamente. E havia uma grande preocupação quanto à violência doméstica, a violência contra a criança, contra a adolescente, contra a mulher, contra o idoso. Nós estamos recebendo no programa de hoje a delegada de polícia Luciana Rodermel, delegada de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso de Lages. Nós vamos falar, entre os muitos assuntos, a campanha O Agosto Lilás, campanha de combate à violência contra a mulher. Campanha esta que não deve ser desenvolvida, logicamente, durante apenas o mês de agosto. É algo para toda a vida. Delegada Luciana, é um prazer receber a senhora no nosso programa Mais Notícias, que tem a direção de Jailton Camilo, Soares, o Tim. Nós temos o Alessandro Carrer na cinegrafia, o apoio técnico do Elcio Lima, o da Cirrec e Ricardo Barizon. E você que está conosco sintonizando neste momento a TV Câmara, seja bem-vindo. E a senhora delegada, seja bem-vinda também ao programa Mais Notícias. É um prazer recebê-la. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. E vamos conversar sobre isso, então, nesta tarde. Vamos conversar a respeito disso. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é em relação a uma espécie de mito que se tem. Fala-se que em briga de mulher ninguém mete a colher. Me diz, delegada, mete-se a colher ou não? Mete-se, sim. Até tem uma campanha nacional, né, que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Justamente na tentativa de desmistificar esse antigo entendimento de que ninguém deveria se meter nas relações domésticas. Lógico, cada relação doméstica tem a sua própria linguagem, os entes trabalham como podem, mas é importante que a violência seja combatida. Então, a partir do momento que há evidências, indícios de violência doméstica envolvendo um casal, qualquer pessoa pode denunciar, sim. Meter a colher, portanto. E qual é o primeiro princípio de evidência de que as coisas não vão bem num determinado lar, delegada Luciana? Que as coisas não vão bem, somente o casal pode saber. E é uma questão muito íntima, né, cada um sabe como funciona o seu relacionamento. Mas, por exemplo, vizinhos, familiares, amigos, vão começar a verificar que há violência doméstica naquele relacionamento quando a vítima, geralmente a mulher ou os filhos, acabam não conversando mais, apresentam um comportamento emocional diferente, mais restrito. E o evidente mesmo, quando há lesões físicas, são as manchas, às vezes quebrar alguma coisa, quebrar uma parte do corpo, arrancar um pouco dos cabelos. Então, assim, essas evidências físicas são as mais claras, mas as psicológicas estão realmente no comportamento da vítima, que acaba ficando mais fechado, mais restrito, conversa menos, sai menos, não aceita convites, demonstra insegurança, incerteza, medo, quanto mais. Esses são os indícios para que as famílias, os amigos consigam verificar e perceber que alguma coisa não está legal no relacionamento. Gritaria, barulhos estranhos no apartamento ao lado ou na casa vizinha, também podemos considerar como algum tipo de evidência? É já algum sinal para que fiquemos atentos, observando, não bisbilhotando, logicamente, mas observando e se tratando de necessidade de segurança para aquele núcleo familiar? É, a gente, nessa questão de barulho, principalmente em prédios, que é mais fácil de verificar, a gente vê o comportamento, uma mudança de comportamento, de repente, aquela unidade sempre fez muito barulho, ou tem crianças, ou tem animais, então é normal. Agora, gritos, pedidos de socorro, às vezes acontece, até com o caso de repercussão nacional, e a mulher foi espancada durante uma noite inteira no apartamento e ela pediu socorro, pedia ajuda, e ninguém ajudou. As pessoas não se meteram, as pessoas não se envolveram com aquilo. Então, é importante que a gente atente pedidos de socorro. Existe também um costume que a mulher, quando precisa de ajuda, ou qualquer pessoa, quando precisa de ajuda, não gritar socorro, e sim gritar fogo, que daí as pessoas vêm ver o que está acontecendo. Então, assim, que a gente comece a mudar o comportamento e atente aos pedidos de socorro de mulheres, das crianças, que as pessoas que estão pedindo socorro realmente precisam de ajuda. Delegada Luciana, nesta questão de mitos, trazendo a discussão aqui para Lages, para a região da Serra Catarinense especificamente, fala-se que Lages e região é uma terra de machistas. Isto acabou se tornando um mote quando se fala de violência contra a mulher. O povo de Lages, ou pelo menos um grupo de homens, é machista ou isso é um mito? É algo que se ganhou com o tempo, acabou se tornando quase que uma espécie de tradição cultural dizer que Lages é uma região machista? Como que a senhora analisa isso, delegada? Eu, assim, tenho sempre um cuidado, porque eu acho tão difícil a gente taxar ou dizer que uma comunidade é assim, que uma comunidade é assado, né? Porque as pessoas são, cada um é um, cada um tem o seu pensamento. Então, assim, nós temos pessoas machistas, como nós temos mulheres feministas, como nós temos comportamentos sociais que integram essa sociedade que todas as pessoas, cada um vai pensar de um jeito. Diz muito que Lages era uma cidade machista, por causa do coronelismo, do patriarcado, enfim, desse contexto histórico. Mas há estudos que repatem muito, que dizem que não, que Lages também é uma cidade muito feminista. E as mulheres, desde muito cedo, elas começaram a defender suas crias, porque elas ficavam sozinhas em suas propriedades, enquanto os homens eram tropeiros, viajavam durante meses. Então, elas ficavam sozinhas e tinham que defender os seus filhos e a propriedade. Então, elas foram muito corajosas e eu sou uma adepta dessa vertente, de que as mulheres de Lages são muito corajosas. Elas denunciam mais, elas procuram mais serviço público, elas têm coragem de resolver os seus problemas pessoais, mesmo que isso venha público, mesmo que precise de ajuda. Então, eu sou adepta no entendimento que Lages não é uma cidade violenta e não é uma cidade machista. Mas, a toa, os moradores de Lages têm facilidade de fazer as denúncias, por isso que os nossos números são proporcionalmente elevados. Mas, além de ter a coragem de fazer a denúncia, ela também busca resolver os seus problemas. A comunidade feminina Lages é uma comunidade que busca resolver esses seus problemas. Esse é o entendimento que eu tenho, da experiência que eu tenho de morando aqui quase 15 anos. E o homem ser machista não significa necessariamente que ele vai agredir, pelo menos fisicamente, alguém. Tem lógica isso? É que o homem, é que assim, machismo e feminismo, eles não são antagônicos, né? O machismo prevê que o homem é superior à mulher. Então, ele sempre, quando a gente diz que o homem é machista, a gente está dizendo que ele se sente superior à mulher. Então, o homem machista, mesmo que ele não agrita, ele, de alguma forma, vai promover alguma agressão psicológica, alguma agressão oral, porque ele se sente melhor, ele sente que ele deve ser servido pela mulher, ele sente que ele que manda na casa, ele sente que as decisões são ele que deve tomar. Então, o machismo, o feminismo não é antagônico. O feminismo é outra vertente que as mulheres buscam igualdade. Igualdade nas relações de trabalho, igualdade nas relações domésticas, igualdade na família, igualdade no comando, na tomada de decisões. Então, a gente nunca deve colocar isso como antagônico, né? O machismo e o feminismo. O machismo, por si só, ele é agressivo. Não necessariamente o homem machista vai cometer crimes, porque talvez ele não ofenda, ele não ameace e não agrida. Mas ele se comporta de uma forma que desenvolve um poder nessa relação. E aí a gente entende que é um relacionamento abusivo. Quando os dois não têm a mesma participação, quando os dois não têm a mesma voz no relacionamento, é abusivo em relação a um deles. Ainda há pouco a senhora falou em relação a números. Gostaríamos de explorar um pouco a questão de números. Como que foi o mês de agosto, que a gente ainda está vivenciando a pandemia do novo coronavírus, como foram os meses anteriores em relação ao ano passado? Houve mais, menos casos de agressão delegada? A pandemia impactou na vida doméstica, na vida familiar? A gente nunca parte de se houve mais agressão ou não, porque voltando àquela questão, as agressões a gente não sabe o que acontece, a gente sabe que são denunciados. Então, assim, com relação ao ano passado, mês a mês, ali no mês de março, quando começou a pandemia, a gente verificou que teve uma parada. Então, assim, foram 15 dias realmente de pouquíssimas denúncias, provavelmente porque as pessoas estavam assustadas com o que estava acontecendo, foram verificar o que era prioridade naquele momento, o que era a saúde, o que era a manutenção da família, todo mundo em casa, a escola parou, enfim. Daí, em abril, começou novamente a ter um pouco mais de denúncias, as denúncias começaram a voltar, e aí a gente teve, a partir de junho, julho, uma retomada em igualdade com os mesmos períodos dos anos anteriores. Então, assim, a gente teve uma retomada desde 2002, 2003, cada, conforme a lei foi sendo conhecida, ela foi apresentando um número maior de denúncias e no ano passado seguiu essa vertente e esse ano a gente vai acompanhar esse mesmo número do ano passado, porém, a gente verifica essa lacuna no mês de março, ali uns 20 dias de pouquíssimas denúncias, isso no Estado e no Brasil inteiro. Considerando essa sua avaliação, podemos dizer que, pelo menos em se tratando de lajes, pelas denúncias que chegaram, não houve uma diferença muito grande, a pandemia não foi tão impactante com relação à violência doméstica, é isso? Não foi. Com relação à violência doméstica, não foi. O que a gente verifica é que, talvez, as pessoas, como você já mencionou ali no início do programa, ficar em casa, todo mundo junto, isso pode ser um fator que desencadeia essa violência doméstica, mas também é um fator que desencadeia outras coisas, né? As pessoas começaram a ter outras prioridades, a cuidar da sua família, de repente, um relacionamento que eu achava que não ia dar certo, eu tinha até uma piada, ela é conheci o meu cônjuge, ele até é legal, então, assim, as pessoas começaram a conversar mais, a ter um outro problema maior que não só o que a gente vive, então, eu acho que a pandemia trouxe um novo recomeço, talvez até um novo pôlego para muitas relações que estavam complicadas, que estavam desgastadas. Quem mais sofre pela sua experiência, pelo trabalho que a senhora desenvolve, pelas denúncias? Quem é mais vítima? Criança, adolescente, idoso ou a mulher, a esposa em si, delegada? É que violência doméstica é uma violência, assim, bastante cruel, né? Para o ambiente familiar. Então, assim, se a mulher é agredida, é lógico que os filhos sofrem também, é lógico que a mãe dela, os pais dela, a família dela, também sofrem ao saber que ela é agredida dentro do lar. Quando alguém agride o filho, a vítima é um filho, a mãe vai sofrer toda... Então, violência doméstica é aquela que, apesar de atingir, talvez, um único ente, ela inevitavelmente vai atingir todo o micro familiar, como acontece com a separação ou até o cumprimento de uma medida protetiva de urgência, alguém vai sair daquele ambiente familiar e todos... Lógico, pode ser um alívio também, a retirada do agressor do ambiente familiar, mas também pode ser um sinal de sofrimento, de separação. Cada caso é um caso. Não dá para a gente dizer assim, isso aqui vai resolver o problema da violência doméstica, ou é melhor assim, eu gosto, assim, até de trabalhar com particularidades, porque cada caso, por mais que a gente ache que é tudo igual, o marido batalhado, não. Cada relação é diferente, cada história é diferente, cada vivência de cada família é diferente. Então, nós teríamos que fazer uma divisão para uma análise mais ampla, uma análise um pouco melhor para se entender que, se o esposo agride a sua esposa, fisicamente falando, e não agride os filhos, a esposa estaria sendo agredida fisicamente e psicologicamente, os filhos e os demais do núcleo familiar, a agressão psicológica, a agressão verbal, mental, enfim. Seria mais ou menos nessa linha também, para a gente tentar entender um pouco melhor, delegada Luciana? Perfeito, perfeito. Quando há uma agressão e apenas uma vítima, mas o núcleo familiar é maior, é lógico que todo mundo vai sofrer, até quem quer defender a vítima, quem acha que o agressor talvez perdeu a cabeça por um motivo que talvez considera justo ou injusto, relação familiar é muito complicada. Todos nós temos famílias e nós sabemos como é que é, basta a gente se colocar no lugar do outro e verificar lá na minha casa, quando eu briguei aquele dia, quando alguém brilhou, quando a gente discutiu, cada caso é um caso. E às vezes, quando supera a briga, supera a discussão e parte por uma violência criminalizada, por vista no Código Penal, aí é que a coisa fica mais grave e a pedido de sofrimento da família toda também é maior. Falando-se sobre denúncias, a senhora tem números para apresentar para a gente? Média de dia, semana, mês, enfim, alguns dados mais específicos? É, a gente tem, eu até não, não, eu tenho um quadro aqui, acabei não preparando, eu achei que não ia ter esse questionamento, mas assim, ó, eu até já sei de, a gente no mês de agosto fala bastante sobre isso, em razão do agosto de lá, a gente tem uma média de que as agressões maiores são com as mulheres, né, e geralmente mulheres casadas, entre 20 e 40 anos, a imensa maioria da agressão ainda é a psicológica, que no caso da criminalização é a ameaça, né, mais da metade dos casos de violência doméstica registrada são ameaças, então isso se enquadra numa violência psicológica, e depois o restante é que vai para a lesão corporal, que ainda não é o nosso maior número, graças a Deus, que seria uma lesão mais grave, mas assim ainda a agressão mais denunciada é a ameaça que a gente enquadra na violência psicológica. Muita gente de fora dos relacionamentos, os vizinhos estão metendo a colher nos relacionamentos familiares, delegada, ou seja, estão apresentando denúncias quando estão suspeitando de que algo não vai bem naquele núcleo familiar? Temos muitas denúncias, até tem canais, né, o Disque 100, Disque 180, todos esses canais, até a delegacia virtual, todos esses canais acabam trazendo essas denúncias aqui para a delegacia e a gente verifica caso a caso. Alguns são confirmados, outros não, algumas denúncias anônimas a gente também verifica que a própria vítima não tem coragem de fazer a denúncia, ela faz como se fosse anônima e relata seu próprio caso. Então, assim, é mais comum hoje e ainda a gente verifica que as denúncias anônimas partem de vizinhos e de familiares que verificam realmente que acontece violência doméstica naquele caso. Até algum tempo atrás, delegada Luciana, as pessoas, gerou-se um mito de que a violência está atrelada aos núcleos de periferia, às pessoas mais pobres. Com o advento das mídias sociais, a gente percebe que os casos entre pessoas de classe média, de classe alta, também vêm atuando bastante rapidamente. Está se quebrando este mito, a violência está em todos os núcleos, tanto entre pessoas com poder aquisitivo maior, quanto naquelas que vivem nas áreas periféricas. Podemos dizer isso, delegada Luciana? É que, na verdade, a violência doméstica é quase um fenômeno humano que a gente precisa combater, é uma coisa errada, mas que existe, acontece em todas as relações humanas. É um fenômeno humano mesmo, decorrente de um relacionamento. O que a gente verifica é que as pessoas com mais poder aquisitivo têm outros meios de cessar a agressão, buscam outros caminhos e também, talvez, sentem um pouco mais bonha ou de restrição ao fazer a denúncia. As pessoas de maior vulnerabilidade social, elas buscam fazer a denúncia porque talvez seja a única possibilidade, o único meio que elas encontram de cessar essa agressão. Por isso que o maior número de denúncias que temos na polícia e acredito que no Poder Judiciário também, ainda são decorrentes de pessoas de maior vulnerabilidade social. mas as que têm, que a violência doméstica existe em todos os meios, isso é fato e eu acho que é evidente de todas as camadas da população. Delegada Luciana, um dado que a gente acompanhou pela imprensa antes de iniciarmos essa nossa transmissão, uma mulher a cada duas horas perdeu a vida no ano de 2018. Como fazer para a gente conseguir frear essa escalada de violência contra a mulher? Que é um número extremamente estarecedor, né? Uma mulher assassinada a cada duas horas no ano de 2018 no Brasil. Os números, às vezes, podem nos levar ao entendimento que não seja o mais correto. Eu não conheço esse dado, né? De uma mulher a cada duas horas. Eu acredito que seja uma mulher vítima de feminicídio, porque as mulheres também morrem por outros motivos. Mas se a gente for ver o número de mortes de mulheres no Brasil, ele significa menos de 5%. São homens que morrem, homens que matam. Então, talvez o que a gente mais precisa de... uma nova forma de enxergar a vida é pelos homens, né? Porque eles matam homens e matam mulheres. Então, talvez o comportamento a ser modificado, a ser atrapalhado, a que a gente possa ingressar em campanhas, tentar de alguma forma mostrar para o homem que ele pode ser ele mesmo, que ele pode desenvolver suas ideias, que ele pode tentar colocar suas condições, mas sem violência. Porque ele continua praticando violência com as mulheres, continua praticando violência com os filhos e pratica violência na rua. Tanto que as vítimas são... os agressores, em sua imensa maioria, são homens. Delegada Luciana, medida protetiva. O que é? Como funciona? Quem pede? Quando deve pedir? A medida protetiva de urgência é também prevista pela Lei Maria da Penha e ela decorre de uma necessidade da mulher de uma atitude imediata do poder público. Então, quando passa aqui pela delegacia, quando há uma notícia de crime, e a gente, a Polícia Civil atua, a partir do momento que houver uma notícia de crime, então a gente, ela, há essa possibilidade, essa faculdade, ela pediu uma medida protetiva de urgência, que são diversas formas, né? Pode ser em relação ao agressor, que é a suspensão do direito de posse de arma, para ele não se aproximar da mulher, para ele ser afastado do lar, não exercer o direito de visita dos filhos, enfim, inclusive esse hall é aberto, né? Cada necessidade, por exemplo, a gente pode citar aqui um caso de, que ele tem imagens ou conversas da mulher no telefone, ou gravada, para ele se abster de divulgar isso. Enfim, diversas são as medidas protetivas que a gente pode tomar em relação ao agressor. medida protetiva em relação à mulher ou à ofendida retirada do lar, colocação no local substituto, no abrigo, alimentos provisionais, também em relação ao patrimônio, a suspensão de procurações, a impossibilidade de venda de locação de qualquer patrimônio da mulher ou do casal. Então, essas medidas são, e a mais comum que a gente tenha o afastamento do lar e a não manutenção de contato ou de aproximação da vítima, na verdade, é um passo, eu digo que é o grande divisor de águas, porque a medida protetiva de urgência concede imediatamente à mulher ou à ofendida uma possibilidade de estancar aquela situação, de estancar aquele momento de violência, aquele momento de agressão, e a partir daí, quando os dois estiverem em igualdade de condições, aí começar a discutir outros assuntos, talvez a separação, o retorno do casal, enfim, eles consigam estipular como que vão resolver essa situação que vivenciaram. Como está esta realidade em se tratando de medidas protetivas em lajes, delegada? Em número, assim? Porque a gente tem medida protetiva sazonal, né? Então, geralmente, na segunda-feira e na terça-feira, a gente já fez mais de 800 medidas protetivas só esse ano. Mas, às vezes, acontece de uma medida ser revogada e depois necessitar de novo. Então, não é um número absoluto de 800 casos. Também a gente não pode dizer que, às vezes, a medida protetiva vai decorrer num processo criminal, porque o entendimento que se tem hoje é que a medida protetiva pode ser satisfativa. Ou seja, eu posso não representar contra o meu agressor, no caso de violência psicológica ou moral, e o processo, não ter processo criminal, não ter inquérito e somente a medida protetiva. No caso de lesão corporal, o inquérito é instaurado, e violência sexual também, independente da vontade da vítima. Basta vir a denúncia que a gente já vai investigar, independente disso. Então, assim, a medida protetiva em números, a gente tem um número elevado, mas é proporcional ao restante do Estado. Assim, bem proporcional ao que acontece em outras unidades também. Não está, então, digamos assim, fora de controle. Não é um número absurdo. Claro que o ideal é zero medida protetiva, sem dúvida nenhuma. Mas, considerando os números pelo Estado, pelo Brasil, está dentro da média. Dentro da média. E é um mecanismo muito interessante, porque ele dá uma força para a ofendida, para a agredida, ele dá um poder que é de não se comunicar mais com aquela pessoa, aquela pessoa não manter mais qualquer contato, não poder repetir a ameaça, não poder repetir a agressão. Então, a medida protetiva empodera efetivamente a mulher, empodera a vítima a conseguir restabelecer sua vida e como é que ela vai resolver essa situação. Mas é uma medida muito interessante, muito importante e que é imediata. Em 48 horas, no máximo, se for deferida pelo juiz, ela já tem a medida na mão e o agressor também já é notificado nesse mesmo tempo. E neste período de pandemia, quando precisa renovar, está sendo automaticamente, é isso, delegada? Quando ela precisa pedir, ela pode fazer o boletim virtual. Pela delegacia, nós fazemos contato, já fizemos diversas medidas pelo telefone, por videoconferência. Enfim, a gente facilita ao máximo para que esse momento de pandemia não seja mais um obstáculo para a mulher conseguir isso. Então, a gente facilita isso e a justiça também, o oficial de justiça depois faz as intimações via WhatsApp. A gente tenta facilitar ao máximo, até deslocamento, às vezes, se a pessoa não vira, a gente vai até e não tem esses mecanismos tecnológicos, a gente vai até o PENTIA para conseguir verificar o que está acontecendo e depois o atendimento também é todo feito por isso. Então, está funcionando bem mesmo com esse tempo de pandemia, com essa questão tecnológica que está funcionando muito bem. E a Lei Maria da Penha? Podemos dizer que a Lei Maria da Penha é um divisor de águas, é um marco no que se refere ao combate à violência contra a mulher? Delegada Luciana. É um divisor muito importante. A Lei Maria da Penha desmistificou a violência doméstica como uma violência médica, deu um golpe às mulheres, instituiu uma medida protetiva de urgência. A Lei Maria da Penha, uma legislação tão importante, tão vanguardista, é uma legislação talvez a mais completa, a mais eficiente do mundo. Talvez a gente ainda não consiga aplicar toda, ela tem 14 anos, então está sendo aplicada aos poucos, mas eu entendo que a sociedade brasileira mudou um pouco depois da Lei Maria da Penha. A sociedade brasileira entendeu que violência doméstica é um assunto sério, um assunto que precisa ser resolvido, que as pessoas precisam debater, precisam resolver, e eu vejo que nesses 14 anos a gente pode ter tido, apesar de muitos casos que a gente ainda presumbra, que a gente ainda tem, a gente pode dizer que, inclusive, é um fator desencadeador de amadurecimento social. Acho que homens e mulheres amadureceram, amadureceram seus relacionamentos a partir do momento das punições, das previsões previstas na Lei Maria da Penha. Ela ajudou muito, e continua ajudando, ajudou muito a toda a sociedade a melhorar. Delegada Luciana, no caso da agressão, vamos colocar uma situação, uma agressão física. O marido agride a esposa, aí a Lei Maria da Penha e outras instâncias beneficiam a mulher, ela consegue se reerguer, felizmente, entre um novo relacionamento e segue a sua vida. O homem pode ter diversas penalidades, obviamente, mas pulando lá na frente. Separa hoje da esposa a quem agredia. Daqui a algum tempo, volta a se relacionar com outra mulher e segue o mesmo ciclo, sendo agressivo no novo relacionamento. Para quebrar este círculo vicioso, como fazer? Quando identifica-se que o homem é agressivo, que ele agrediu a esposa, ocorre a separação. Há alguma forma, algum mecanismo, algum programa que ajude ele a se tornar uma pessoa melhor, que consiga viver de uma forma menos violenta, mais adequada à sociedade delegada? A lei prevê essa condição, inclusive, que ele frequente programas de apoio, para que ele mude esse comportamento. A tentativa é de que ele se conscientize, as mulheres têm mais facilidade de participar de grupos, as mulheres têm mais facilidade de conversar com amigas, de discurso, uma rede que auxilie ela a conseguir superar traumas e problemas que enfrentam. O homem já tem mais dificuldade quanto a isso. A gente verifica que os homens frequentam menos, conversam menos, têm menos amizades íntimas que possam conversar. Então, a lei já prevê isso, que ele frequente programas. O que é uma notícia muito boa, que a gente pode verificar, é que os homens que frequentam programas, os homens que começam a conversar, que fazem terapia, que verificam o que desencadeia nele, qual é o gatilho que faz com que ele tenha um comportamento violento, eles melhoram. Melhoram muito e tendem a não repetir esse comportamento em novos relacionamentos. Então, eu acho que é uma luz no fim do túnel bem interessante da possibilidade de que a gente possa evoluir, homens e mulheres, porque as mulheres também agridam. Apesar da violência doméstica e familiar ser prevista na Lei Maria da Penha, contra a mulher, mas a lei, o Código Penal, prevê também a violência doméstica que a mulher pratica em relação ao homem. E a penalidade é a mesma. Os mecanismos da Lei Maria da Penha que beneficiam a mulher, mas no caso de uma briga com lesão, a penalidade de violência doméstica é a mesma para homens ou para mulheres agressivas. Então, eu acho que a sociedade toda precisa amadurecer, a sociedade toda precisa conversar e precisa trabalhar isso, que com violência não vai resolver, é como a gente com o tempo a gente aprendeu tanto que com os filhos a agressão não é o melhor caminho e por que no relacionamento não também? A gente também precisa aprender que existem outras linguagens que a gente pode conversar, que a gente pode amadurecer, pode resolver as questões sem violência. Delegada, tem vindo à tona com as redes sociais, com a imprensa, com as novas formas de comunicação. A cada instante vem à tona casos relacionados à violência como um todo e agora nós estamos num período em que estão sendo noticiados casos de violência de uma forma mais frequente, pelo menos a questão da notícia, contra crianças, crianças de 8, 9, 10, 11 anos que estão grávidas, vítimas, inclusive, de próprios familiares, tios, entre outros. o que dizer nesses tempos para as pessoas, como conscientizar as pessoas, uma vez que em determinados núcleos familiares, as próprias mães acabam facilitando para que esta violência aconteça, delegada? A violência sexual intrafamiliar sempre existiu. Os casos que estão ganhando um pouco mais de publicidade, mas é mais frequente do que a gente imagina e é mais cruel do que a gente consiga alcançar. A violência sexual intrafamiliar, além de ser muito comum acontecer muito, traumatiza muito a mulher, traumatiza muito aquela criança, é uma dificuldade muito grande de recomeço e por isso que todos devem ficar atentos. Eventualmente, na sua pergunta, que há uma facilitação da mãe, dessas crianças, dessas meninas, se houver essa facilitação, ela também, ou até mesmo uma omissão, ela também é processada e responde com a autoria desse crime sexual que vem à tona, porque na verdade vem à tona por conta da gravidez, por conta de talvez um outro, a menina, quando alcança a maioridade, resolve contar, mas são crimes que acontecem no esconderijo do lar, no trauma interno de cada criança todos os dias e não são trazidos à tona. Então, é mais uma dificuldade que a nossa sociedade enfrenta de não encarar esse problema de frente, de não resolver e ainda, conforme a gente viu tanto na mídia, ainda às vezes conseguem deturpar para colocar a culpa na mulher, na menina e quando é uma coisa tão cruel, tão grotesca que a gente fica até abismado de trabalhar, verificar que aconteçam situações assim de estupros e de violência sexual envolvendo pais, padrastos, abomos, tios e primos, parentes entre si. Na senhora, pela posição que exerce frente à sociedade como delegada, vivencia isso bastante, delegada. E como a senhora disse, infelizmente é com mais frequência do que se noticia e é mais cruel do que aquilo que se coloca nos noticiários. Muito cruel, é muito triste e essas crianças vão ter que ser acompanhadas durante muito tempo. O recomeço também é difícil e não só para crianças, o recomeço para aquela família toda. Às vezes, a gestação é levada a termo, então tem mais um fruto desse relacionamento tão cruel, tão violento e isso a gente precisa começar a trabalhar mesmo de frente para poder tentar resolver e mais uma vez o agressor, no caso os homens, também consigam entender quão cruel é essa atitude, quão cruel é essa violência para que isso cesse e a gente não tenha mais que noticiar e nem verificar casos assim. As campanhas que não sejam também só no mês de agosto que a gente e que a sociedade possa colocar em prática tudo aquilo que é necessário para evitar as agressões, mas que o agosto lilás ele se estenda sempre por todos os meses do ano para que crie-se consciência e as pessoas consigam, aos poucos, os agressores consigam se conscientizar e tornar-se também pessoas melhores. São seres humanos, também precisam de cuidados, mas é uma violência extremamente cruel, delegada Luciana. Muito cruel. E o hábito muda o comportamento. Então, se a gente começa as campanhas às vezes são até cansativas, vão dizer ah, esse agosto lilás eu mesmo falei bastante. Então, assim, as campanhas servem para que a gente comece a quase que automaticamente absorver aquilo, absorver aquilo que está sendo falado e que o nosso hábito se torne automático. É como usar cinto de segurança, né? Eu sou de uma geração que quando eu era criança não usava cinto de segurança. Hoje é tão automático que a gente não consegue nem ligar o carro sem acionar o cinto. Então, que o nosso comportamento normal, que essa violência seja tão distante da gente, que o nosso hábito seja resolver as coisas conversando, seja a não prática de violência e as campanhas consigam, enfim, alcançar o seu objetivo e nem precise mais de campanha, né? Que a gente viva todos os meses uma sociedade mais humana, mais fraterna. Enfim, delegada Luciana Rodermel, de tudo isso que a gente conversou, qual algum ponto que a senhora gostaria de reforçar a sociedade ou algo que eu não tenha lhe questionado que a senhora julgue necessário expor para a comunidade? Eu sempre digo e quero repetir também nesse canal que a briga pela violência contra a mulher, pela violência sexual contra a criança não é uma briga das mulheres, não é uma briga das vítimas, tem que ser uma campanha efetiva de todos, homens e mulheres. A partir do momento que os homens também aderirem a esse entendimento, também aderirem a essas campanhas e também comecem a entender por que que isso está sendo discutido, por que que é melhor sem a violência, aí eu acho que a gente conseguir alcançar os objetivos, todos vão viver em mais harmonia e que a gente consiga realmente estabelecer uma comunidade de paz. Eu acredito muito na mudança de comportamento de homens e de mulheres. Eu acho que nós como indivíduos sociais, nós precisamos melhorar o nosso relacionamento, nós precisamos melhorar o nosso comportamento social e mais importante, o nosso comportamento doméstico, que a gente não seja uma pessoa na rua, uma pessoa com os outros e dentro de casa vire o ogro, que a gente consiga também preservar as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que nos amam e, enfim, que essa pandemia eu acho que talvez trouxe um novo conceito familiar, trouxe um novo olhar para a sua família e que a gente aproveite esse momento e tem um lado bom que seja esse, de voltar para a família e restabelecer esse laço de afeto, de amor com aqueles que a gente ama. Delegada Luciana, sabemos da sua agenda que é bastante concorrida, agradecemos por ter aberto o espaço para a gente trocar essas ideias para a senhora trazer estas orientações à comunidade nesta tarde. Obrigado por ter participado conosco, delegada Luciana. Obrigada a você e conte sempre comigo. Muito obrigada. Muito bem. Conversamos com a delegada Luciana Rodermel, delegada de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso em Lages. Estamos encerrando mais notícias desta terça-feira, agradecendo a você pela audiência. Na quinta-feira tem mais informações a partir das 15 horas aqui pela TV Câmara da Câmara de Vereadores. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto